Relógio tocando, 24 de junho de 2017, São João Batista, Igreja Nova. Baixa a mão, Vitor! Baixa a mão! Arco fóssil não faz não! Com fóssil não dá certo não! Viva São João Batista! Bota o isqueiro, rapaz! Eita menino da mal! Eita menino da mal! Eita menino da mal! Eita menino da mal!